Então, qual é a mensagem para o Fernando? Lá a próxima contamos contigo. Até aqui é. Fernando, para o ano vai encarando. Para o ano, para o ano. Para o ano, para o ano. Rapando, gajo. Não, mas por isso mais algo... ... a verdade de ser bruxo. ... ... ... ... . Oh, um aqui é vermelho. YouTube, olha, vou até aqui. Mas são quatro e meia da manhã, e vemos a noite. Não, eu estou a filmar, estou a filmar aqui. E agora são seis da manhã, e vemos a casa. E aí 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 Oi! Não, não. Não, 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 não. Ache, 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 ache.